Então pessoal, só mostrar rapidinho o novo modo que está na versão chinesa do jogo, chamada Commander Mode, tá? A explicação está aqui, está em chinês, então eu vou jogar, mas vou tentar mostrar para vocês o que eu entendi. Mas vamos esperar vir na versão acidental, tá? O que dá para fazer? Ai, piado! Bate na mão! O que dá para fazer, ó? Você fica com o helicóptero voando, você abre o mapa, consegue ver todo mundo. Só que o gajo não te dá dano, só que tem uma diferença aqui, ó. Seleciona aqui, ó. Você escolhe aonde vai jogar um airdrop. Deixa eu ver que o conezinho aqui muda, ó. Seleciona qual quer, eu só não sei o que significa isso aqui. Mas vamos lá. Vancei. Aqui atrás. Olha lá, ele lá, ó. E tem essa opção aqui, ó, que é para descer para ver a visão dos outros. Eu acho que não é nem questão de parceria, não. Porque, de vez em quando, agora está nesse cara, depois estava no outro. Tá? Esse novo modo até o momento está assim. Então dá para pilotar à vontade. Dá para descer, mas não dá para pousar. Os pontos do mapa, dá até para chegar no chão, tem os pontos mais altos do mapa. Mas... Eu basicamente não deixo. Dá para subir. Mais alto que der. Olha! Vou abrir o mapa com base do outro. Descer. Então não dá para sair do helicóptero. Nem dá para pousar a ponta de dificuldade, né? Eu consegui, uma parte do mapa ali, eu consegui encostar o helicóptero no outro. Pá. Não sei, não sei. Dá para descer aqui na montanha. Desce, segura. Só que eu não sei se... Eu não sei nem se os players conseguem ver os helicópteros. Porque eu não vi ninguém tentando me dar tiro. Como está tudo em chinês, não dá para entender muito bem. Basicamente, a gente fica aqui voando. Jogando airdrop. E consigo visualizar os outros. Aqui, ó. Dentro da partida. No mapa aqui aparece, ó. Os caras pelos números. Quem está em vermelhinha porque está levando dano de algum modo. Não está em combate. Vamos esperar. Vai ter um cidadão ali, ó. Não bati, abati na galera. No final do vídeo eu vou botar os... Na edição. Pá. E caiu. Os aviões não caem, não explodem. É um simples modo de transporte. E ai, amém. É um simples modo de transporte. E ai, amém. Tchau, tchau. 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 Tchau.